Olá, recentemente eu estava em uma convenção em uma grande empresa e um diretor subiu ao palco e disse para as pessoas vocês é que fazem toda a diferença na nossa empresa, porque são as pessoas que fazem a empresa. Num certo sentido, ele até tem razão, mas depois nós fomos bater um papo tomando um café e eu perguntei para ele Se você tiver duas empresas, cada uma delas com mil colaboradores, a empresa A e a empresa B, mas na empresa A os mil colaboradores são 20% mais bem preparados que os colaboradores da empresa B, eles possuem a mesma quantidade, as mesmas máquinas, as mesmas matérias-primas Você é um investidor, em qual delas você investiria o seu dinheiro? E imediatamente ele respondeu, obviamente na empresa A. Então, veja, não são as pessoas que fazem a diferença em uma empresa, os resultados de uma empresa mas o preparo delas. E aí, batendo um papo com ele, eu falei sobre a importância de nós termos clareza disso Porque assim, na hora que eu tenho clareza, que é o preparo que gera o resultado, naturalmente, quando eu tenho que fazer um investimento do meu tempo, da minha inteligência, da minha energia, eu sei canalizar para preparar as pessoas ou até mesmo para me preparar, porque se eu compreendo que quanto mais preparado uma pessoa está e eu sou um gestor e tenho uma equipe, terei melhores resultados, eu invisto nisso Mas quando eu digo, são as pessoas que fazem a diferença, não dá informação para o meu cérebro da urgência, da importância de dedicar um tempo, de forma estruturada, para desenvolver as pessoas que trabalham comigo Outra coisa, é a gente pensar na nossa própria vida, ou seja, quanto mais preparado eu estou, naturalmente mais chances de ter melhores resultados eu tenho. Então, é vital que a gente olhe para nós mesmos e pergunte-se assim, em que área da minha vida eu poderia me preparar melhor? Será que eu tenho o preparo adequado para a área, para cuidar da minha saúde? Será que eu estou com o preparo adequado para cuidar do meu casamento? Será que eu estou com o preparo adequado para cuidar das minhas finanças? Será que eu estou com o preparo adequado para cuidar da minha carreira e alavancar a minha carreira? Será que eu estou com o preparo adequado para educar meus filhos, caso tenha? Será que eu estou com o preparo adequado para me autodesenvolver? Ou seja, em que área da minha vida eu também poderia agora iniciar um processo de me preparar mais para obter melhores resultados? Então, quer seja como um gestor, como um diretor, como um empresário quando a gente enfoca a situação por este ângulo, fica evidente a importância de dedicarmos tempo, inteligência e energia para isso, quer seja para desenvolver as pessoas que trabalham conosco, quer seja para nos desenvolver. Então, o mais importante para a geração de resultados, na minha avaliação, eu preparo, até mais do que as condições. Eu vou te dizer por quê. Porque duas pessoas sobre as mesmas condições, aquela que estiver mais preparada, sempre tem mais chance. Então, a grande questão é, na minha agenda hoje, onde é que está o tempo que eu dedico para o meu preparo? Que seja uma leitura, fazendo um curso, conversando com alguém mais preparado do que eu para pedir algumas dicas. Então, são várias coisas que nós podemos fazer para nos preparar. Até mesmo assistir a um vídeo de qualidade que me faça refletir, que me faça aprender coisas no YouTube, como você está fazendo provavelmente agora. Ou seja, o fato de você estar dedicando um tempo seu para ouvir alguém que, de repente, possa trazer uma ideia, uma reflexão, um conteúdo, que agregue valor para você, é uma forma de se preparar. E isso significa que, provavelmente, você já despertou para isso. Então, agora, aqui a grande questão é, simplesmente, em que área da nossa vida precisamos intensificar o nosso preparo? Onde poderíamos buscar essa informação? Quem sabe, após você terminar esse vídeo, você para imediatamente e faz uma análise. Na sua saúde, no seu casamento, nas suas finanças, na sua carreira, na sua família e no seu autodesenvolvimento. Qual dessas áreas você sente que precisaria de mais preparo? E aí, criar um plano. O que eu posso fazer agora? Começar agora para começar a me sentir mais preparado nessa área e alavancar os meus resultados. E se você é um empresário, se você é um gestor, se você é um diretor e acompanha o nosso canal, olha para as pessoas da sua equipe, da sua empresa e pense o seguinte. Que tipo de preparo que, se essas pessoas tivessem, nós poderíamos alavancar ainda mais os resultados da organização? Será que eu tenho que preparar mais o meu time de liderança? Será que eu tenho que preparar os meus gestores para fazerem gestão? Será que eu tenho que preparar os meus líderes para eles desenvolverem as pessoas das suas equipes? Será que eu tenho que preparar as pessoas para utilizarem o seu tempo da forma mais inteligente possível? Será que eu tenho que preparar as pessoas tecnicamente para fazerem as suas funções? Avalie durante essa semana onde, se houvesse uma dedicação maior no teu time, na sua equipe, na sua empresa para você investir no preparo dessas pessoas, naturalmente, no médio e longo prazo, você teria mais chances de ter melhores resultados. Te espero aqui quarta-feira que vem com um novo vídeo, uma nova reflexão e, como disse alguém esses dias, Gilberto, você anda me provocando com seus vídeos. Eu gostei e, por que não, uma nova provocação. Um grande abraço e até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!